Mais uma questãozinha, acompanha comigo. Julgue os itens seguintes. No que diz respeito às redes de computadores, no modelo OSI, dispositivos de comunicação de redes operam em diferentes camadas. O repetidor na camada física, a ponte bridge na de enlace, o switch na de rede e o roteador na de transporte. Certo ou errado? Bem, pessoal, aqui tem um ponto muito importante que nós temos que entender o que significa modelo OSI. Quando a gente fala do modelo OSI, é um modelo para interconexão de computadores em sistemas abertos e é um modelo de sete camadas. Nós também temos o modelo TCPIP, que é um modelo de quatro camadas, então não confundir. E agora, nessa questão, nós estamos avaliando apenas o modelo OSI, que é de sete camadas. Mas eu repeti, existe também a arquitetura TCPIP, que daí possui só quatro camadas. Mas no modelo OSI são sete. Quais são as sete camadas do modelo OSI para redes de computadores? Nós temos a camada física, que é a camada 1, a camada 2, que é a camada de enlace de dados, a camada 3, que é a nossa camada de rede, a camada 4, a de transporte, a camada 5, que é a camada de sessão, a camada 6, que é a camada de apresentação e a camada 7, que é a nossa camada de aplicação. Bem, dentro dessas camadas, nós podemos também distinguir as funções de determinados dispositivos de rede dentro destas camadas. Por exemplo, os equipamentos de redes conhecidos como o HUB. O HUB é um difusor, é um equipamento que permite a conexão de vários computadores em uma rede, mas o seu processo é por difusão, por broadcast, e ele pertence à camada física. Já o repetidor, que é um equipamento capaz de receber um sinal atenuado, fraco, e aí ele regenera melhor esse sinal, amplifica para que ele possa atingir maiores distâncias, o repetidor também é um equipamento que pertence à camada física. Já o modem, que é um equipamento para converter sinal, o termo modem vem de modulador-demodulador, ele pode converter, por exemplo, sinal analógico em sinal digital e vice-versa. Por isso, o modem é um modulador-demodulador muito utilizado para conectar computadores à internet, usando, por exemplo, linha telefônica. Então, o modem também pertence à camada física. Nessa camada física, nós tratamos dos dados brutos, como eles são, os bits no seu estado bruto. Mas nós temos uma camada acima da camada física, que é a camada de enlace de dados ou ligação de dados, que tem outros equipamentos, como, por exemplo, um switch, que é um comutador, que também permite conexão de vários comutadores entre si, funcionando como um ponto central de conexão numa rede com topologia estrela. E esse switch, ele trabalha por comutação, enviando sinal somente para o local onde esses dados se destinam. Esse é o switch, um comutador de dados. Então, ele pega esses dados e manda para esse local, esse aqui é para aquele lá, e esse é para o outro, ele vai comutando os dados para o seu destino adequado. Uma bridge, que é um outro equipamento de rede, essa faz a função de uma ponte, que permite conectar duas redes locais entre si, ou permite também a conexão de dois segmentos da mesma rede entre si. Essa é uma bridge, uma ponte, e essas dois, tanto o switch quanto o bridge, estão na camada de enlace de dados, a camada de ligação de dados. Já a camada de rede tem um equipamento muito importante chamado roteador, porque a camada de rede é responsável pelo roteamento dos pacotes de dados. Por isso que o roteador vai até a camada de rede, que é a camada 3, porque ele, roteador, faz o roteamento dos pacotes de dados. Por exemplo, roteamento de pacotes IP, responsável por determinar qual é o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino. Isso é rotear os dados, determinar, escolher qual é o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Isso é o roteamento que está aí na nossa camada de rede. Bem, depois nós temos a camada de transporte, onde vão vir protocolos, por exemplo, como TCP e UDP, depois a camada de sessão, apresentação e aplicação, que são mais camadas vinculadas às aplicações voltadas para o usuário. Mas, em relação aos equipamentos, é muito importante entender os equipamentos destas três camadas, que é o que a questão exigia. Então, vamos agora ver bem certinho a questão. Ele diz, no modelo OSI, dispositivos de comunicação de redes operam em diferentes camadas. O repetidor na camada física. Perfeito, o repetidor pertence à camada física. Depois ele diz, a ponte, que é a bridge, na de enlace. A ponte, a bridge, sim, está na camada de enlace. Depois ele cita, o switch na de rede. E aí está errado, pessoal, porque o switch opera na camada de enlace de dados. Ele é um comutador, ele não é um roteador de dados. Ele não faz o roteamento, ele simplesmente faz o enlace desses dados, porque ele comuta os dados enviando para o destino apropriado. Agora, já o roteador escolhe, define qual é o melhor destino para chegar a um destino, fazendo roteamentos de pacotes de dados através do seu endereçamento. Então, é importante separar essa partezinha, que o switch não está na camada de rede, o que já torna a questão errada. O switch, ele pertence à camada de enlace de dados. E aí ele diz, o roteador na camada de transporte. Errado também, percebe que o roteador pertence à camada de rede, que é responsável pelo roteamento dos pacotes de dados. Então, errado também aqui no final, onde ele disse roteador na de transporte. Marcamos como errado a questão, mas ela é interessante, porque ela nos mostra que também, além de precisar estudar quais são as camadas que temos no modelo OSI, que são sete camadas, também temos que estudar quais são as camadas do modelo TCP e IP, que são quatro camadas, mas além disso, tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP e IP, e principalmente aqui no modelo OSI, nós temos que saber que equipamentos de rede pertencem a cada uma dessas camadas, certo? Então, errando a questão, porque deu errado ali a posição de alguns equipamentos nas suas respectivas camadas. Certo, pessoal? Tchau. 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 Tchau.